Existem fronteiras entre as placas onde, essencialmente, um novo material de crosta está sendo criado e as placas estão se separando. Chamamos isso de fronteiras divergentes, e um exemplo é a dorsal mesoatlântica, onde, essencialmente, um novo material da crosta está sendo criado. Agora, do outro lado da equação, nós temos áreas onde as placas estão sobrepondo-se. Podemos ver isso aqui, onde a placa de Nazca vai ao encontro da placa sul-americana. Também vemos isso aqui, onde a placa do Pacífico vai ao encontro da placa filipina. Então, o que acontece aqui? O que vamos fazer é apresentar diferentes cenários. A ideia geral é que uma placa vai deslizar para debaixo da outra. Elas batem uma na outra até que uma seja empurrada para debaixo da outra. Essa imagem mostra essa subducção acontecendo aqui. Isso é, essencialmente, a subducção de uma placa oceânica debaixo de outra placa oceânica, não muito diferente do que acontece quando a placa do Pacífico encontra a Filipina. E, aqui desse lado, nós vemos uma placa oceânica sofrendo subducção para debaixo de uma placa continental. Isso é o que acontece quando a placa de Nazca se encontra com a sul-americana. E, quando isso acontece, ocorre uma série de coisas. Temos a placa oceânica sendo empurrada para baixo. E, ao mesmo tempo, a placa continental é empurrada para cima. E foi isso que criou a Cordilheira dos Andes. Foi a força ascendente da placa de Nazca ao ser empurrada para debaixo da placa sul-americana na zona costeira. Você pode imaginar que isso não é um processo suave. Quando isso acontece, libera muita energia. Então, por isso, nós também temos muitos terremotos nessas áreas. E nós sabemos que o Chile tem muitos terremotos. Isso também vai resultar em muito calor e muita fricção nas placas, permitindo a formação de magma nessa parte da rocha. Então, também temos vulcões nessas áreas, onde algo sofre subducção para debaixo da placa continental. Agora, vamos falar sobre o que acontece aqui, onde temos a subducção da placa do Pacífico debaixo da placa filipina. Sempre que houver subducção, temos fendas. E as fendas mais profundas foram criadas onde temos uma placa oceânica que sofre subducção para debaixo de outra. Então, nós vamos ter fendas profundas. Aqui, no primeiro exemplo, nós também temos fendas. Mas as fendas mais profundas ocorrem quando uma placa oceânica sofre subducção para debaixo de outra placa oceânica. E depois, temos o mesmo tipo de fricção, que pode criar vulcões. E esses vulcões serão, inicialmente, vulcões submarinos, já que essas duas placas são oceânicas. Então, haverá vulcões submarinos. Mas, com o acumular e o endurecimento da lava, eventualmente, eles se transformarão em um grupo de ilhas. Isso aconteceu no encontro entre a placa do Pacífico e a Filipina. Então, aqui é a fronteira entre as placas. Aqui é a placa do Pacífico e aqui é a Filipina. Na zona de subducção, nós temos a Fossa das Marianas, que é a mais profunda do mundo, com uma profundidade de 11 mil metros. Isso é uma profundidade maior que a altitude do Monte Everest. O Monte Everest tem, mais ou menos, 9 mil metros de altitude. E ele também é resultado de outra fronteira entre placas convergentes. Então, não só podemos ver a Fossa das Marianas aqui, porque uma das placas sofre subducção debaixo da outra, mas também podemos ver a formação das Ilhas Marianas, que foram criadas por vulcões submarinos devido a toda a energia liberada. Essa é uma representação da subducção que ocorre na Fossa das Marianas. Temos subducção aqui e depois temos a criação das Ilhas Marianas a partir da liberação de magma e lava. Agora, o último tipo de limite convergente é quando temos duas placas continentais indo uma em direção à outra. Essa é a situação que temos quando a placa indiana se dirige à placa euroasiática. Acho que vocês já podem adivinhar o que acontece aqui. Quando temos duas placas continentais indo uma em direção à outra, uma é mais ou menos densa do que a outra. Então, elas vão continuar comprimindo-se até que uma começa a cavar por baixo da outra, como vemos nessa figura. Assim, elas empurram coisas para cima e causam a elevação da Terra. Isso acabou formando o Himalaia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.